A Fundação Dom João VI é guardiã da memória de Nova Friburgo. Somos uma instituição pública criada há 11 anos, em 29 de dezembro de 2009. Temos como missão preservar e difundir a história de Nova Friburgo e região. Estamos localizados no coração da cidade, em um solar neoclássico do século XIX, que já foi residência do Barão de Nova Friburgo, Prefeitura e Câmara. Estamos aqui desde 2014 e usamos esse espaço para exposições itinerantes. Dentre as nossas atribuições está o arquivo para a memória. Aqui nós temos documentos importantes sobre a história da nossa cidade, como o decreto de Dom João VI assinado em 1818. Este acervo tem sido digitalizado através do projeto Pró-Memória Digital. Isso quer dizer que você pode acessar a nossa base de dados a qualquer lugar e a qualquer hora. Que tal se aventurar pelo passado de Nova Friburgo? Com o nosso acervo, produzimos conteúdo exclusivo através de consultoria, grupos de estudo, seminários e publicações, como o CD-RUM, Sertões do Macacu, Guia do Patrimônio Documental da região do Centro-Norte Fluminense e o livro Nova Friburgo 200 anos, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Como aproximar os friburguenses de sua história? O Programa de Educação Patrimonial atua junto à população, coletando memórias, produzindo e partilhando conhecimentos e experiências. As atividades envolvem crianças, jovens, adultos e idosos em visitas externas ou em nossa sede. Essa interação desperta o cuidado e a valorização da herança cultural. O Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural é o responsável por propor e acompanhar políticas e ações de valorização do patrimônio cultural, material e imaterial de Nova Friburgo. Uma de suas ações mais importantes foi o tombamento de 151 imóveis da área central do município. Como lugar de memória, a Fundação Dom João VI resguarda e disponibiliza peças a fim de permitir com que a população friburguense reafirme a própria identidade. A Fundação também tem uma sociedade de amigos composta por pessoas e empresas da nossa cidade. Juntos, conseguimos desenvolver ações culturais, turísticas e educacionais. O Museu de História de Nova Friburgo conta com a sua primeira sala e exposição das primeiras peças a compor o seu acervo. Aqui você encontra o elo entre o passado e o presente. A Fundação Dom João VI resguindo.